Mundial de Fórmula 1 Cada milésimo faz a diferença na briga pela trono position Vestem ligando nas emoções do trono oficial Direcione o gringo pela cabra Para o grande prêmio da Marásia Afinal, esta força da voz do programa do trono Mundial de Fórmula 1 Ué, realmente deu tempo, o trono ficou bem Coloca-me a frente para a frega E o do 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 Atenção Atenção O que está acontecendo apagado? É só ir a ver Atenção 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 Só ele tem um Itaú de vantagem Portas abertas Renault, só até domingo Sua tranquilidade está acima de tudo Por isso Gerardo Bastos está lançando o GB Service A mais moderna tecnologia e serviços dos freios ao escapamento O GB Service está equipada para avaliar veículos de todas as partes Mais stock-teste grátis GB Service, cuidando do seu carro por baixo Porque acima de tudo está sua tranquilidade GB Service é Gerardo Bastos Garantia de bons serviços GB Service, a maior diversão do Brasil 50 milhões de troca a água de nada Mas premiados Os comerciais brasileiros premiados nos melhores festivais E condições do blog Atropagador, 021-2511-2979, www.blogatropagador.org.br Especialização, identifica o restaurador, construções avanças na Unifor, fundação de segura, com o destaque de fortaleza, em que montam o acenduto. Neste sábado, depois do Big Brother Brasil, o riso rola solto em Forra Total. Tem muito mistério, suspensão, com Jeff Rogers e Sam Robinson. O gestor da Rua Arlington, filme inédito em Superfine. E tem ainda, Jeff Rogers, agitando todas com seus convidados, no Altas Horas.